Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita aqui no nosso canal. Trago para vocês hoje mais uma receita italiana, uma receita que vem lá da Sicília, uma receita muito tradicional, que é a caponata. A caponata é um antepasto, ou seja, um prato de entrada. E a sugestão do chefe para vocês servirem a caponata é com a última receita do canal, que é os crostines. Então acompanhe aí a receita de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.